E a cara de santo Nem parece encanto Não tem tanto nem quanto O mundo saudade É por mim quando eu agravo Tá junto com a espalhação Senta-se, senta-se E beberá o meu canto Que luz linda Que é uma linda Descidada, dentro de estrada Dentro de minha cara E a cara de santo Ela lança dentro de uma cabeça Tudo que mandou você mata Sua santo sabe que muda Futece A minha mão é tua mão A minha cara é tua cara A minha cara é tua mão A minha mão é tua cara Tu vai ser a minha E meu amigo Que a minha cara é tudo o que eu fiz A de seu sorriso A de seu sorriso Que a doceja o teu riso E o que faz mais de seu Paz é o cano